A tendência para esta semana é de estabelecimento, a partir já da tarde desta segunda-feira, de uma nova onda de calor, que a princípio vai pegar áreas do Paraná, todo o estado do Mato Grosso, São Paulo, o centro-sul e oeste de Minas Gerais, centro-sul de Goiás e toda a faixa oeste do Mato Grosso, Rondônia, sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará. Então a tendência é que até aproximadamente a próxima quarta-feira, essas áreas mantenham temperaturas no mínimo 5 graus acima da média. Na quinta-feira, após alguma rápida passagem de frente fria, chuvas devem acontecer no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, rompendo a onda de calor nessa porção do país. No entanto, em Minas Gerais as temperaturas permanecem elevadas na quinta-feira também. Minas e Goiás com temperaturas elevadas pelo menos até o fim de semana.